Oi, tudo bem? Hoje eu vou resolver mais uma questão de raciocínio lógico envolvendo palavras. Bom, se você quiser tentar resolver a questão antes de ver a resolução dela, é só dar uma pausa no vídeo e depois é só continuar, ok? Se você é novo no canal, seja bem-vindo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E não esqueça de colocar nos comentários a sua resposta. Então vamos lá! A questão é de 2020, a banca Uibade, o órgão IBGE, agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Qual das palavras abaixo se encaixa no conjunto, mantendo-se o pensamento lógico observado na sequência de substantivos? Então ele deu essa sequência aqui de substantivos, que é azeitona, empada, iogurte e ovo. E ele quer saber qual é a próxima e deu essas alternativas aqui para a gente, tá joia? Bom, essa questão aqui, ela é bem fácil. Quando você envolve palavras em questões de raciocínio lógico, você sempre tem que levar em consideração a ordem alfabética, sílabas, o A, E, I, O, U. Então você tem que estar sempre levando esse parâmetro aqui, número de letras. Então é sempre isso que você tem que ver, ok? Bom, você pode reparar que na primeira palavra aqui, a primeira letra da primeira palavra, que é a azeitona, ela começa com a letra A. A segunda palavra, empada, ela começa com a letra E. A terceira, iogurte, começa com a I. E a quarta, ovo. Então aqui a gente já começa a ver um padrão, né? Que é A, E, I, O. Então subtende-se o quê? Que a resposta será a alternativa que a palavra começa com U. Que seria, né? A, E, I, O, U, que são as vogais. Então, se você vir aqui, ó, nas alternativas, a única palavra que começa com a letra U é uva. Então a nossa resposta é a letra E. Bom, como eu sempre digo, né, em questões de raciocínio lógico, o importante é você estar sempre fazendo, que você vai descobrindo todos os tipos de raciocínio que elas exigem, tá joia? Bom, se você gostou do vídeo e também gosta do meu canal, eu gostaria de te pedir para ajudar o canal a se manter, fazendo uma doação de qualquer valor ou comprando uma apostila. O Pix está ao lado e é só apontar o celular para o QR Code ou clicar nos links para as apostilas na descrição abaixo do vídeo e no comentário fixado. E desde já, eu te agradeço.